Olha, promoções imperdíveis em móveis você encontra aqui na M Fernandes. Márcia, mais uma super promoção. Mais uma super promoção, esse rack maravilhoso da Rudinic. Ele tem 1,80m, a profundidade é pequena, a frente das gavetas em espelho e você tem o painel para fixar o seu televisor. Olha aí que bacana. Essa peça é lindíssima, gente, muito linda, não pode perder. 10 parcelas de R$129,00. Eu vou repetir porque eu estou achando que você não entendeu. São 10 parcelinhas de R$129,00. Gente, é imperdível. Você tem que vir para cá agora da M Fernandes. O telefone? É o 2092-6546 e nós ficamos aqui no Antônio de Barros, no número 497. Pertinho da Celso Garcia, fácil de chegar, gente. Vem para cá, M Fernandes. Vai ser um prazer te receber. Tchau. 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 Tchau.